O homem ficou gravemente ferido depois de ser agredido por duas pessoas no bairro São Jorge, em Uberlândia. Essa vítima foi socorrida hoje à tarde pelo Corpo de Bombeiros, que prestou apoio à equipe da Polícia Militar. Carolina Barros ao vivo no Cidade Alerta, trazendo mais informações pra gente junto com a Polícia Militar, que fez aí o primeiro atendimento desse caso. Carol, o que é que já se sabe sobre isso, além, claro, da gravidade dos ferimentos dessa vítima? Ele chegou aí a relatar pros policiais alguma coisa? Boa noite. Boa noite, Luciana. Pois é, ele chegou a dar sim uma versão dos fatos. O tenente Edmar Sobrinho vai falar com a gente a respeito disso, mas são situações que ainda vão ser mais detalhadas. A polícia está atrás de mais informações de tudo isso, que aconteceu lá em um bar, na rua Serra Negra, no bairro São Jorge. Foi agora, no meio da tarde, do meio pro final da tarde, quando um homem foi agredido e ele acabou ficando gravemente ferido. Precisou de socorro médico, foi levado até o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, a princípio em estado grave. Boa noite, tenente Edmar Sobrinho. Seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Conta pra gente quais foram os relatos, a princípio, para o acionamento da polícia. Boa noite. Serra Negra é o endereço da residência dele. Eu conversei com ele, ele falou que mais cedo, por volta de 14 horas, teve um desentendimento com uma pessoa. E essa pessoa chama uma outra pessoa e os dois agridem. Agride essa vítima de hoje com pauladas, tanto nos membros inferiores quanto nos membros superiores. Ele ficou suspeito de fratura nesses membros, está consciente, não corre risco de vida em princípio. Não apoiou na cabeça, nem na parte do tronco, onde há os órgãos vitais. Ele contou essa história, mas em busca de informações, em princípio, essa história não bate muito. Poderia ser um corretivo que ele levou em razão de má conduta que ele tenha praticado no bairro lá, em razão de cometimento de crimes. O que se sabe desse homem até agora? Porque ele disse que chegou lá para comprar cigarros, né? Essa é uma das versões que ele apresentou, mas ele não consegue identificar quem foi a pessoa ou as pessoas que o agrediram. Não passa detalhes, ninguém sabe de nada, ninguém passa nada. Fala que houve essa discussão, que inclusive era uma pessoa que já tinha um desentendimento anterior e que hoje, novo desentendimento. Depois essa pessoa tornou a chamar uma outra pessoa e ocorreram as agressões. Mas no local ninguém fala nada, ninguém viu nada. Então é possível que esse fato, essas agressões, teria ocorrido dentro do bairro Glória e essa pessoa depois foi levada e deixada na porta de sua residência, lá na rua Serra Negra. Essa vítima tem 46 anos, esse homem? O que se tem de informações a respeito dele? Tem passagem? Ele tem 44 anos, vários registros de ocorrência de furto. Então a ficha dele lá na praça de furto é bem extensa. E ele foi socorrido pelo corpo de bombeiro? Exatamente, inclusive ele está utilizando uma tornozeleira. Ele então cumpre pena, ele seria albergado? Na verdade ele está sendo monitorado pela tornozeleira aí e já cumpre pena por outros crimes. E ele foi encaminhado para o PS, não corre risco de morte. Como eu te disse, as lesões, apesar de graves, forem membros inferiores e superiores. Agora, a polícia tem algum outro elemento, já que as pessoas presentes lá no local não quiseram passar qualquer informação? Existem câmeras de segurança, alguma coisa que possa ajudar na identificação desses agressores? Infelizmente, infelizmente o pessoal não quis colaborar, né? Mas essa colaboração a gente até passa para a população. Não precisa ser naquele momento do fato. Pode utilizar aí o 181 ou até o 190, que é anônimo, que são informações que não vai trazer nenhum tipo de identificação. Então assim, a população que souber de alguma coisa, traga essas informações para a gente. Não precisa necessariamente ser no horário do momento da ocorrência, pode ser posterior. Por enquanto, então, nenhuma informação sobre agressores? É, em princípio vai prevalecer a versão que ele contou, né? Que alguém que eles entendem, que já tinha um outro entendimento e ele foi comprar esse cigarro, que ele também não sabe apontar onde que ele foi comprar esse cigarro, e juntamente com uma outra pessoa teria lhe agredido aí com pauladas. Perfeito, obrigada. Tenente Edmar Sobrinho falando com a gente aqui a respeito desta grave lesão. Ocorrência, inclusive, vai ser registrada como lesão corporal? É, nesse caso, por não ter trazido risco para a vida dele, né? Risco de morte aí, será finalizado como lesão corporal. Obrigada, Tenente. Então, a polícia ainda em diligências, já que considera esses relatos, a princípio, um tanto quanto desencontrados e precisa-se de mais informações. Fica esse recado para a própria população, que colabore com o trabalho da polícia, é bom até para a segurança nos bairros, porque quantas vezes as pessoas reclamam, falta de segurança, pedem até mais policiamento, e essa é uma forma de a própria população ajudar a polícia, fazendo denúncias que podem ser feitas de forma anônima, via 181, diz que denúncia unificado, ou mesmo colaborando com a polícia, com imagens de câmeras de segurança que possam chegar até esses agressores, digamos assim, por enquanto. O fato é que esse homem foi deixado na casa dele, informação corrigida aqui, pela nossa polícia militar, que o bar seria nesse endereço, mas o endereço da Rua Serra Negra é o endereço residencial desta vítima, que segue internada, então, no pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, com lesões, a princípio, bastante graves, como suspeitas até de fraturas mesmo. Sem risco de morte, a gente continua acompanhando todo o trabalho da Polícia Militar, muito obrigada, Carol, Tenente Sobrinho, pela gentileza de trazer essa informação para você, que hoje, durante a tarde, viu aí toda essa movimentação nas redes sociais, o pessoal falando dessa movimentação policial no bairro São Jorge, era isso. A princípio, uma história de lesão corporal, vai ser devidamente apurada pela Polícia Militar, que continua fazendo buscas atrás desses dois homens que teriam agredido essa vítima, e a gente vai continuar acompanhando aí ao longo da nossa programação.